Música Cristo vem, aleluia Ele vem pra nos buscar Voltará, voltará Com poder e glória Voltará, Cristo vem, aleluia Ele vem pra nos buscar Com poder e glória Ele logo voltará Porque prometeu Voltarei para nos buscar Levarei como aquele que crê Se prometeu As moradas vão preparar Levarei A nós todos Comigo Cristo vem, aleluia Ele vem pra nos buscar Com poder e glória Ele logo voltará Amém 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 Vem voar todas as ruas, todas as ruas Cristo está vindo, vem te buscar Todas as forças, todas fará Com o som de trombetas, os seus anjos virá Mãe, o intervir, lutará Cristo vem, aleluia Vem, vem, pra luz buscar Todas as forças, todas as forças Todas as forças, todas as forças, os seus anjos virá Mãe, o intervir, lutará Cristo vem, aleluia Vem, vem, pra luz buscar O poder e glória E o fogo mudará E o poder e glória 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 Aplausos